Olá, você aqui que acompanha o canal, agora eu vim aqui trazer pra vocês uma leitura. Ele ou ela vai me desbloquear? Então, você aí que tá bloqueada das redes sociais, do WhatsApp, tá? E quer aí saber se essa pessoa vai te desbloquear, traz energia dessa pessoa pra mesa, tá? Mentalize essa pessoa, vamos ver se essa pessoa aí vai te desbloquear. Então, vamos ver. Vamos ver. Lembrando, tá? Que é uma leitura coletiva, não é pra todo mundo, tá bom? Algumas coisas vai bater com você, outras não. Então, vamos lá. Bom, deixa eu pegar aqui, né? Ó, o montinho 1, o montinho 2. Vamos ver se essa pessoa aí vai te desbloquear. Pra quem escolheu aqui o montinho 1, quer saber se essa pessoa vai te desbloquear, vamos ver. Sim, essa pessoa vai te desbloquear, tá bom? Ela pensa em se comunicar com você, sim, tá? Essa pessoa, sim, ela vai te desbloquear pra vocês conversar, sim. Bom, vamos ver aqui o montinho número 2, tá bom? Minhas leituras são rápidas e objetivas. Vamos, montinho 2, vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear. Vejo alguns obstáculos aí, tá bom? Por enquanto, essa pessoa não vai te desbloquear, tá bom? Por enquanto, ele não vai, tá? Então, ó, espero que vocês tenham gostado aqui da leitura. Não vamos se esquecer de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, tá bom? Até mais! Tchau, tchau! Obrigado.